Fala rapazes, o que que eu falei é o Silvio sendo bem-vindos a mais um vídeo e é mais um daqueles vídeos do mundo bizarro da indústria de games Porque o japonês, era lógico que isso tinha que acontecer no Japão né, que o Japão é uma terra completamente aleatória ao universo O japonês foi preso por vender um Pokémon hackeado no Pokémon Sword and Shield É, e a gente vai comentar sobre isso aqui nesse vídeo pra vocês verem quão bizarro são as leis lá no Japão, tá bom? Então deixa o seu like e se inscreva aqui embaixo que é muito importante, temos isso aqui todos os dias da semana É exatamente o que vocês ouviram galera, é isso mesmo, o cara foi preso Olha, reflete o que eu vou te dizer de novo O cara foi preso por vender um Pokémon Um mísero Pokémon A forma com que isso aconteceu chega a ser cômico cara Porque velho, o cara não sequestrou ninguém, não assaltou ninguém, o cara vendeu um Pokémon brother Um monstrinho, entendeu? Cara, vamos ler a matéria aqui pra vocês entenderem Um japonês de 23 anos que não teve seu nome revelado foi preso pela polícia de Haiti Eu acho que assim se pronuncia o nome da cidade Após vender um Pokémon hackeado O que viola uma lei que previne atos de competição desigual no Japão Em abril do ano passado, o acusado que esteve desempregado e confessou ter feito as alterações Hackeou Pokémon Subble em Pokémon Sword and Shield Usando o computador e vendeu para um habitante de Kyoto por 4.400 ienes Que é cerca de 225 reais Aliás, essa não foi a única vez Já que aparentemente ele chegou a lucrar 1.1 milhões de ienes Quase 56 mil reais Com a venda de criaturas alteradas em 2020 Caraca, mano O cara vendeu 50 mil reais Em míseros Pokémon, mano Como é que... Existe um mercado pra isso no Japão, rapazes? Dá pra acreditar nisso? E tipo assim, não é a questão, vamos supor, um GPS fake que ele utiliza no Pokémon GO, por exemplo Que é realmente comum, o pessoal faz muito isso Upa uma conta, consegue vários Pokémons e revende ela Até hoje isso acontece com bastante frequência lá fora E até aqui no Brasil aconteceu já Só que assim, o cara não foi preso por uma venda Por utilizar hackeamento pra vender um produto na internet E sim que ele violou uma lei de desigualdade na competição, cara Mano, é um joguinho de videogame, gente Caraca, mano E tipo assim, o que eu quero dizer é o seguinte Se a Nintendo vendesse os Pokémons de uma loja específica deles mesmo Aí eu acho que poderia acontecer algo do tipo Mas não existe uma loja para vender Pokémon Como é que você vai prender alguém por algo ilícito De uma venda ilegal De um produto que não existe na venda Vocês entenderam o que eu quero dizer? Porque tipo assim, você não vai pegar uma ficha Da lei do Japão e tá escrito lá Proibida a venda de corpos humanos Proibido também a venda de balas, né No caso do desarmamento, tudo mais que tem lá Você não pode vender armas nem balas Aí a terceira cláusula é proibido vender Pokémons Aí não dá, né, velho? Até então eu acho que isso é meio impossível Mas tinha que ser o Japão, cara O Japão acontece coisa bizarra E você tem Pokémon sendo embaixador de cidade Coisa que já fizemos vídeos aqui O cara batendo um recorde jogando Pokémon GO Com quase 40 celulares numa bicicleta O outro que foi espancado também por conta do Pokémon É isso que acontece lá no Japão É claro que se a gente parar pra analisar mais a fundo Beleza, existe o competitivo Que tem incentivação da própria Nintendo Com campeonatos, recompensas Tudo isso dentro da lei Tudo pode acontecer Aí você entrar com um Pokémon que você comprou Já no level máximo Já hackeado Todos os itens Tudo Ele tu nadaça assim pra competir Você não vai poder, entendeu? Então até faz um pouco de sentido Mas qual a necessidade De um bagulho miserável desse? Mas, muito provavelmente Esse Pokémon não foi só upado E utilizado todos os itens lá Que você pode colocar Como proteína, zinco E todas essas coisas Que aumenta um pouquinho Dos estados específicos do seu Pokémon Provavelmente ele foi alterado Pra ficar mais forte Do que o permitido pelo próprio jogo Tipo, sei lá O cara tem 400 de HP Aí do nada Esse Subble aí tem 1200 Como isso é possível? Vocês entenderam? Deve ter sido algo desse tipo mesmo Aí, mano Mas é que tá Se o cara entrar no campeonato Com um bagulho completo Mas tu nada desse jeito Ele é banido na hora Não é verdade? Se a gente parar pra pensar A única coisa que tem no competitivo São os campeonatos Até porque o serviço online Da Nintendo é uma merda Nem sei se existe No Pokémon Sword Steel Isso daí Mas se existir Vocês podem me confirmar Aqui nos comentários também E só pra gente finalizar aqui Vamos imaginar o seguinte A gente pega os caras do Japão Sei lá Alguns que trabalham com política Que formou esse tipo de lei Coloca eles só pra dar uma olhadinha No mercado livre Só pede pro cara fazer isso Mano, eu acho que ele infarta Na hora que ele vê tudo que tem lá Que é Pokémon É jogo hackeado É tipo, mídia digital Que você compartilha com outro Pra tomar ban Mano, uma infinidade De absurdos Que tem em um shopping Numa, digamos assim Numa loja oficial Caraca, bicho É uma loucura Mas tinha que ser no Japão Agora quero saber A opinião de vocês, galera O que vocês acham disso? Deixa aqui nos comentários Então vou ficando por aqui, pessoal Muito obrigado Se você que achou esse vídeo Não esqueça Clica no like Se inscreva aqui embaixo E também me siga nas redes sociais Principalmente o Instagram Que tá aqui na descrição Muito obrigado a todos Fica com Deus E fui Peace Inscreva-se Inscreva-se